O jantarzinho hoje é, 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 taram, umas batatinhas, umas pizzazinhas de vinte e vinte e oito centímetros, não é? Vinte e oito centímetros, é, vinte e oito, vinte e oito centímetros, é, vinte e oito, mas aqui no hoje parece, é, vinte e oito, é, vinte e oito, é, vinte e oito, é, vinte e oito, eu estou a achá-la muito bem, porque é, dois pãezinhos com alho, umas batatinhas, um molhinho, ou seja, tem agri doce, e este é de barbecue, e alho, este aqui é de barbecue, Compramos assim uma xisela, uma babida xisela. E a janta, são servidas? Obrigada por terem assistido. Bom fim de semana.